E aí, galera do canal, todos cabelados, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Vanessa Arepa, de me chamar de Vans. E bora pra mais um dia de muito denalina. BAM! Caramba, eu tô com a língua enrolada hoje. Gente, vocês não ligam que eu tô com um negócio aqui no olho, eu tô com uma alergia. Então, a pele tá grossa, eu tenho umas dermatite atópicas meio doidas, assim. Não sei se é vento, se é... não sei, às vezes dá. Mas é o seguinte, hoje a Denizinha vai na garupa, já equipei ela, tá toda bonitinha. Garupa da Tiger Sport. Minha mãe nunca andou na garupa de uma esportiva. Ela andou na MT, mas foi aqui na cidade. Hoje a gente vai pegar a estrada. Então, vou colocar a GoPro nela, quero ver a reação da minha mãe na garupa. Ela é mais corajosa que muita amiga minha, viu? É verdade. E a meta ainda é ensinar a Denizinha a andar de moto. Pra quem não sabe, eu já gravei um vídeo com ela pilotando a mini moto. Que ela até caiu no barranco, tá aí no canal. É só pesquisar Vans, coloca Vans. Minha mãe de mini moto já vai aparecer o vídeo. Então, vamos pro rolê que a gente vai pegar uma estrada. Tá um friozinho, ó. Tô toda equipadinha aqui de jaqueta. Equipei ela também? Cadê ela? Vamos ver onde ela tá. Olha a Denizinha, olha que bonitinha. Ela tá com a jaqueta nova da RX. Uma marca muito boa. Tem entradas de vento aqui, tem entrada... Eu fechei atrás porque tá meio friozinho hoje. Mas toda equipadinha. Proteção em primeiro lugar. Se a Vanessa me perder de carinho, ó. Toda proteção. É, estamos no look. Bom, vamos, ó, o capacete dela. Vou colocar aqui pra ela gravar de GoPro. E vamos porque a Anny também vai e tá esperando a gente. Segura, hein, Denizinha? Bora lá. Sim, pelo lado esquerdo. Vambora. Nossa, agora eu vou... Vou ver se eu atrovo esse banco confortável. Gostei. Ficou bem alta. E aí, aí? Oi. Bora, então. Eu vou ver se eu atrovo. Vamos lá. Você vai pra provar de outro comida. Sim. Já notei a diferença da garupa, dessa e da Harley. Sim. Vai de boa. Oi? Vai de boa. Vai de boa. Tranquila. Gostei, Vanessa, da altura. Só que eu tenho que colar em você. Uhul. Bora. Não vai esquecer que eu estou aqui, hein? Tô, não vai esquecer que eu estou aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Nossa, ela é boa nas curvas, hein? Lá vem curvinha! 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 Se inscreva. Se inscreva. Achei, porque aqui em cima, quando você passava nas lombadas, eu sou leve, parece que eu vou pular da moto. Mas aqui fiquei encaixadinha certinho, você podia ir tranquilo. Estava tranquilo, eu estava encaixada ali, falei assim... Ah, o banco é grande? E por quê? Eu sou pequenininha, sou magrinha, se fosse gordinho... Olha quem veio, gente! A Anny veio... Vai dar saudade, né? Saudade. Denizinha, dei 160 com você, você nem viu. Nem sei. É que é tão rápido. E ela foi no mesmo banco que eu. E encaixou. Nossa, pequenininha, né? Não, ela é tão leve que eu não sinto que ela está ali, parece que eu estou sozinha. Sim, eu falei pra ela, mas esqueci que eu estou aqui atrás, eu não perdi no caminho, porque é tão leve. E vamos comer agora, gente. A gente vai comer uma comida alemã, delícia, estou morrendo de fome. Gente, olha esse lugar que lindo! Rolando um som, agora ficou melhor, né, amiga? Agora sim. Ó, suquinho! Está um climinha, delícia, dia perfeito. E é o que tem pra hoje, céu azul. Gente, agora ela dá volta. Ai, carona só aqui embaixo, pode descer? Vou descer. Ai, carona só aqui embaixo. Tchau, tchau! Easy high Please fortify This strength of mine My weakness Comes and goes My weakness Comes and Goes The two in the same room The two in the same room Tell me about it It's supposed to be here But the two in the same room The two in the same room The two in the same room And then What did you think of my girl? She loved it She loved it Look at her It's not a road 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 It's a road It's nice No they run It's sayin It's not a road That's a road It's a road No 재lai The guy You want to ride the It's a road But it's a Shock It does Thisona Who's Monica Who made her She put her jacket It's a little I left She's our Ela já usou essa bandana aqui, ó. Eu usei a quadriculada, ela usou essa. Essa daí também é linda. E protege o cabelo, olha lá, ó. Nem parece que eu uso de moto, o cabelo tá intacto. Amei a quadriculada também. Ela quer todas agora. E olha quem vai acelerar comigo hoje, gente. Já preparei aqui a jaqueta dela. Ela vai com a jaqueta da ARX. Essa jaqueta tá maravilhosa. Simplesmente é confortável, cheia de proteção. Eu gostei muito das entradas de ar que ela tem. Tem tanto aqui em cima, tem nas costas também. Denizinha. Eu adorei. Preparada? Tô. Ela vai na garupa da Tiger Sport. Hoje é a celeira, hein, mãe? Põe aí pra gente ver como ficou. É, ó, serviu certinho. Meu número. Seu número. Quando você vem pra cá, ó, já tem jaqueta pra usar, mãe. Ô, beleza. Lindona. Qual que é a sensação de ir na minha garupa? Nossa. Adorei. Você encaixou, sentiu naquele banco com você, então me dá pra ir. Aí, gente, viu? Eu sou muito pé no chão, né, mãe? Eu tenho juízo, né? Não. Espero que sim. Espero que sim. Mãe, tá todo mundo falando que você travou pra falar se eu tenho juízo. Ela travou mesmo. Mala sem travar. Sou a mais ajuizada do universo, gente. É claro. Um anjo que caiu do céu, de cara. Gente, dei 160 com a minha mãe na garupa. Eu achei que ela ia reclamar, ela nem viu. Olha a Anny. Eu vi. Eu vi. É que a Anny tá de Harley. Daí a Harley treme. A minha você nem percebe. Delizinha e corajosa. Segura, Delizinha. Olha, parece o Robotop. E vamos. A Anny já tá aqui. Olha ele. Ó. Ó. Vamos acelerar. Dizinha. Tchau, tchau.